Recomenda 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 E sempre é Deus, uma salva e dura Senhor, meu Deus, uma salva e dura E com paixão O Senhor é a piedade, é a multidão E com os outros caminhos, pecadores E dividimos no meio de esta justiça E os pobres de Deus, Senhor, o seu caminho O seu caminho Revolta Senhor, meu Deus, uma salva e dura Senhor, meu Deus, uma salva e dura E com paixão Revolta Senhor, meu Deus, uma salva e dura Senhor, meu Deus, uma salva e dura E com paixão Senhor, meu Deus Obrigado.